Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Para revitalizar o Rio de Janeiro, o governo federal anunciou um calendário de eventos de cultura, esporte e turismo. É o Rio de Janeiro a Janeiro. Carnaval, Réveillon, campeonatos esportivos, festivais de cinema e de música, entre outras atrações, agitando a cidade maravilhosa de janeiro a janeiro. É o que pretende promover o calendário de eventos anunciado na cidade do rock, no Rio de Janeiro. A ideia é atrair turistas do Brasil e do mundo e, com isso, ajudar a tirar o estado da crise econômica. O calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Para o ministro Max Beltrão, pela primeira vez na história do país, o turismo é visto como protagonista na geração de emprego e renda. Nós queremos, no ano de 2018, com todos os resultados que, inclusive, a FGV já mostrou, uma perspectiva de aumento de 20% no número de turistas para 2018. Isso vai representar mais de 170 mil novos empregos. Isso vai apresentar um incremento na economia de mais de 7 bilhões de reais. E é esse o caminho que nosso país precisa avançar. O Rock in Rio é um dos maiores eventos de música, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E isso só mostra o potencial aqui da cidade maravilhosa. Agora imagine eventos como esse aqui no Rio o ano inteiro, estimulando o turismo. A expectativa é que, até o final de 2018, o fluxo de turistas aqui na cidade aumente 20%, o que deve gerar 6 bilhões de reais a mais para o estado. O ministro Moreira Franco afirmou que já começam a ser feitos acordos com o setor hoteleiro e companhias aéreas para melhor atender os visitantes. Por isso, segundo o ministro, garantir a segurança no estado continua sendo uma prioridade do governo federal. Mobilizou-se o aparato de segurança e informação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, buscando uma integração não só operacional, mas sobretudo uma integração de inteligência para que se consiga construir uma base de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, capaz de garantir segurança, tranquilidade e paz à sua comunidade. O calendário conta com mais de 100 eventos para deixar a cidade, já famosa pelas praias e belezas naturais, ainda mais cheias de atrações para os turistas. E o Ministério do Turismo divulgou hoje que 6 em cada 10 turistas que nunca foram ao Rio de Janeiro têm intenção de conhecer a cidade. Foram entrevistados mil visitantes potenciais de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. As praias, o Cristo Redentor e Copacabana foram os motivos mais falados por quem quer conhecer a cidade maravilhosa. Já a violência foi citada como o principal motivo para quem não quer ir ao Rio de Janeiro. Comprar produtos importados pela internet é um hábito crescente. Vender também. Foi para melhorar a vida de importadores e exportadores que a Receita Federal modernizou uma série de procedimentos para entrada e saída de mercadorias do país. Agora, receber ou mandar produtos de porta a porta pelos correios ou por empresas de transporte expresso ficou mais fácil e rápido. No ano passado, mais da metade dos brasileiros compraram produtos importados pela internet, segundo o EBIT, empresa especializada no setor. Com a retomada do crescimento econômico, a expectativa é que o desempenho seja ainda melhor. Desde janeiro até junho deste ano, os correios registraram a entrada no país de quase 24 milhões de objetos. São praticamente 200 mil pacotes por dia que passam pela triagem e controle da Receita Federal antes de serem entregues. Todo esse processo era feito manualmente. Com as mudanças, o processo passa a ser totalmente eletrônico, com redução do tempo de entrega e aumento da segurança. Então, hoje é possível receber, através dos correios ou através das empresas de remessa expressa, bens importados em qualquer valor no seu estabelecimento ou na sua residência. Assim também como é possível exportar mercadorias de qualquer valor por entrega porta a porta pelas empresas de remessa expressa ou de correio. Com as novas regras, o tempo de entrega deve cair de 40 para 30 dias. Os tributos passam a ser calculados automaticamente. Os impostos sobre remessas vindas do exterior poderão ser pagos com cartão de crédito ou boleto bancário. E deixa de ser necessária a presença do destinatário na agência dos correios para pagar impostos em dinheiro. Agora, bens importados por meio de remessas postais poderão ser comercializados. Não existe mais o teto de 50 mil dólares, cerca de 150 mil reais, para exportações por meio de remessas postais. E os correios poderão participar de importações acima de 3 mil dólares. A empresa exportou cerca de 200 milhões de dólares no ano passado. A expectativa é que o número aumente. A partir da informatização do processo de importações de remessa por meio de remessas postais e de exportações também, ou seja, a informatização de ambos os processos, a Receita Federal pôde ampliar, ou seja, na verdade, eliminar os limites de operações que podem ser feitas tanto na importação quanto na exportação pelos correios e pelas empresas de remessa expressa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho